BALCANY TV Hoje há Portugal e Brasil na BALCANY TV Lisboa. Estão por cá os Lucky Loop com um membro que vive em São Paulo e outro que vive em Portugal. Mas hoje juntam-se aqui na nossa varanda com o tema que nos vão apresentar que se chama Delay Song. Delay Song 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 Delay Song